Pessoal do Futebol Alimentar, estou aproveitando aqui minha caminhada para fazer o vídeo Caminhada aqui no recreio Vocês estão vendo a minha camisa Estou a caráter hoje aqui Para falar sobre a vitória do PSG Sobre o Barcelona, a remontada né PSG que tem uma fama negativa Construída na temporada 16, 17 De uma remontada nesse confronto a favor do Barcelona Uma remontada histórica né Marcante por 6 a 1 Após o time Paris 100 ter vencido a primeira partida por 4 a 0 Mas meio que de lá pra cá Os confronto entre PSG e Barcelona tem sido muito favoráveis ao time francês Hoje eu vou remontar Remontar não Vou colocar o título De acordo com a minha tese aqui Vou discutir com vocês É que não se trata apenas de Mbappé É claro que Mbappé é uma figura importante da saída do PSG Apagadíssimo no primeiro jogo Hoje participou mais O jogo de construção foi muito bem resolvido O Barcelona tem muitos problemas Chave se mostra um treinador inexperiente e fraco Talvez não seja suficiente colocar ali o título espanhol Uma boa defesa assim Como algo que coloque ele num patamar diferente do de limitado Um craque, grande jogador chave Mas hoje se mostrou inexperiente Em situação como a que ele se encontrava Ele não podia se desfazer do Lamin Amal Que era o jogador de conta-golpes O Barcelona ficou com uma menos após a expulsão do Ararurgo O zagueiro uruguaio foi expulso corretamente Sem discussão Não há polêmica nesse lance O Abdo expulsou muito bem E o Raptor Romeno, que fugiu com o nome do cidadão Mas enfim, muito competente Expulsou o Zagueiro do Barcelona corretamente O PSG hoje teve um domínio amplo de ações Ocupou muito mais o campo de ataque do que o campo de defesa Característico do Luiz Henrique E por mais que o erro no lance da expulsão tenha sido Muito mais que parte do Barcelona Uma saída de bola Um recorte rápido do Mendes Do lateral esquerdo do Nuno Mendes E a chegada na cara do gol do Barcolar O Araújo não queria que o Barcelona só feche o gol E era uma grande chance O Barcolar perde muitos gols É bem da verdade Talvez ele tenha sido um pouco precipitado Na tomada de decisão E optar pelo cartão vermelho Ao invés do gol Foi um lance muito próximo da área Um pouco mais era pênalti E essa expulsão evidentemente Ela afeta no confronto O Barcelona tinha uma vantagem boa até ali Tinha feito um a zero com o gol do Rafinha De novo marcando O Rafinha O personagem principal do Barcelona Nessa fase de quarta de final Não foi suficiente Passou longe até no final das contas Mas foi um jogador muito importante Havia necessidade da explosão do Yamal Eu tiraria um jogador de meio campo Não foi a decisão do Xavi E o PSG corretamente tomou conta do jogo Já estava tomando conta de sopro o gol Após a expulsão foi inevitável O PSG já com sua característica Não tem mais Neymar e Messi Mas tem muitos jogadores pontas Capazes de sustentar um jogo ofensivo O Dembélé é um cara que não venha fazendo gols Marcou dois Nesse confronto de quartas Um na França E outro hoje inclusive Um momento importante Uma festa a virar Para o intervalo O gol do Dembélé Lei do ex Dembélé Que tem pouquíssimos gols Com a camisa do PSG Mas apareceu aí para marcar Dois nessas quartas de final É importantíssimo Eu não sei se raiva do Do Barcelona O que define Deberia ter sido tão preciso Nessas duas partidas Segundo tempo O PSG mantém O seu volume de jogo O Barcelona como já disse aqui Depois de saída do Yamal Nicolsen escape Rafinha é um jogador Muito mais tático Pela composição Do que um ponto Que vai incomodar o jogo Quando o Barcelona Estiver com 10 Não é o caso Contra o time que conta com 11 Que conta com 11 Com jogadores 11 jogadores E foi o que aconteceu Muito espaço O Barcelona permitiu Numa jogada de escanteio O gol do Vitinha Até Esses 2x1 do PSG Eram praticamente Os mesmos goleadores Do jogo de ida Rafinha Dembélé E Vitinha O português Acertou um bonito chute Sim Mas a marcação Do Barcelona Não é marcação De time mal treinado Permitiu ali Um espaço Alto Para que essa bola Chegasse E o chute Fosse dado O Teristec Que fez boas defesas Hoje O Teristec está longe De ter sido Ocupado pelos 4x1 Causados pelo PSG Mas A marcação Muito limitada Foram vários momentos Que a segunda E a primeira linha De marcação Em frente à área Permitiram com que o PSG Entrasse Com o maior número De jogadores Dentro da área E de jeito efeito Logo após O segundo gol O PSG Numa falha do Cancelo Sofre um pênalti Cobrado por Mbappé Enfim Está aparecendo Com um gol Nesse confronto E o 3x1 Posteriormente O Barcelona Começa a ter Algumas bolas paradas Bolas para levantar Na área Próximas à área Bolas laterais Muito pouco De jogo jogado mesmo De bola no chão A melhor chance Talvez Que a bola no chão Tenha sido uma bola Que o Lewandowski Preferiu chutar Ao invés de ceder A direita Se não me engano Passava O Ferran Torres Ele preferiu chutar A bola bateu No Marquinhos Foi desviado Para isso O PSG Foi muito dominante No jogo Não no confronto Primeiro jogo O Barcelona venceu Com merecimento Mas o segundo Hoje o PSG Foi melhor De início ao fim Óbvio que a expulsão Do Araújo Complica A situação Para o Barcelona Mas o PSG Foi melhor E Com categoria Finalizou O confronto Com esse 4x1 Na Catalunya Com o gol Do Mbappé Uma chance Que o Ter Stegen Faz uma bela defesa Depois faz outra intervenção Na terceira defesa Do Barcelona Se confunde Na hora de tirar a bola E acaba permitindo O O quarto gol O Mbappé Pega a sobra A bola que bate Se não me engano Um chute do Cubaci Zagueiro Bate em cima do Fermin Do jogador da base Da canteira do Barcelona Que vai sendo mais utilizada Do que nunca E o Mbappé Conclui para o gol A verdade é que o PSG Está na chave Que ele é favorito Eu digo isso Muita gente não concorda Mas o PSG está na chave Que ele é amplo e favorito Ele era favorito Para o Barcelona Antes do confronto começar E se classificou Vai pegar o Borussia Dortmund Agora Que conseguiu também Uma remontada Havia perdido o primeiro jogo Do Atlético De 2x1 E conseguiu esse 4x2 Muito rápido Estava 2x2 o jogo De repente O Dortmund Conseguiu ele meter Dois gols Com o Phil Krug E também com o Sabitzer Para mim O PSG é favorito Nesse lado da chave O PSG Para mim É o favorito A chegar à final Tudo se desenhou muito bem Para que o PSG chegasse Tem melhor elenco Não sei se melhor trabalho O Luiz Henrique ainda tem Muita coisa para melhorar Deve ser o campeão francês Inevitável Mas Ainda tem muito Para se melhorar E Vai ter a reta final Ainda com o Ibapé A sua disposição O Ibapé que vai Embora Inevitável Não sei para onde ainda Muito provavelmente Que para o Real Madrid Não se confirmou ainda Mas está Passos largos De deixar O clube francês Do outro lado Da chave A gente vai ter amanhã ainda Um confronto Entre o City E o Real Madrid 3x3 na ida E também O Bayern de Munique Recebendo o Arsenal 2x2 Também na ida Os únicos jogos Que terminaram empatados Foram exatamente Os jogos da outra chave Uma chave Mais equilibrada Ao meu ver E Dá para se dizer sim Que talvez dessa chave Saiu o favorito Excetuando Bayern e Arsenal Creio eu Que City e Real Madrid São Os grandes favoritos Para chegar em uma final E serem campeões Já vão decidir Essa situação Qual dos dois Chega Na cena E é isso pessoal Abraço Para geral Valeu Tchau 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 Tchau